De volta aqui com o programa Bem Assim, gente, a gente já aprendeu no bloco passado, né, como montar aquele look perfeito pra você curtir os festejos juninos. Mas pra você que vai receber gente em casa, vamos aprender a montar aquela mesa maravilhosa que todo mundo vai ficar, ai, que coisa mais linda, né? Vamos aprender, a gente recebe aqui no nosso estudo, Kiara Cabral está aqui com a gente, vai nos passar todas as dicas e, olha, não tem desculpa, gente, porque tudo a gente tem em casa, né? São itens muito práticos, muito fáceis de serem encontrados também, bem simples, é só a gente saber fazer a harmonia das coisas e, para isso, a Kiara está aqui exatamente pra ajudar a gente, né? Seja bem-vinda, Kiara. Obrigada, bom dia. Então, tem mesa posta o ano todo, tem mesa posta pra tudo, inclusive para o São João, né? Isso, sempre. Como você falou, né? A gente encontra muito fácil a chita, né? Aqui, como eu costuro... Essa época do ano, então? Isso. Como eu costuro, então, eu produzo as peças. Mas pra quem, de repente, não tem essa habilidade, né? Ou não quer investir, pode utilizar, né? A chita faz o corte, tem aquelas tesouras que tem a bordinha picotada, que aí você faz o corte e já fica a bordinha picotada. E aí, eu escolhi essa chita, fiz um trilho, né? De mesa, porque a gente precisa, em toda mesa, a gente precisa ter um forro de mesa, que aí pode ser uma toalha, pode ser um trilho, pode ser um americano. Aqui, eu escolhi o trilho, tá? Aí, depois, como vai ser uma mesa de café da manhã, a gente utiliza o prato de sobremesa. Certo. Aí, eu sempre trago a louça branca, né? Nas outras vezes que eu vim, eu sempre trouxe a louça branca. Porque é branco, acho que todo mundo tem em casa, né? Aquela louça branca. Mas hoje eu trouxe o amarelo, né? Porque o São João, ele remete muito, né? Essa coisa do colorido. E combina também com os detalhes dessa toalha que você trouxe, né? Isso. São João, a nossa festa, né? Bem colorida. Então, o prato de sobremesa. Aí, a gente coloca os talheres, tá? O garfo sempre do lado esquerdo. A faca do lado direito. A xícara. E aí, eu trouxe alguns itens, né? Que esses itens daqui eu consegui, né? Eu comprei no mercado do artesanato, no nosso mercado, né? Tem coisas lindíssimas, né? Que às vezes a gente não se dá o trabalho de prestigiar, né? E são coisas atemporais também, né? Que a gente consegue utilizar o restante do ano também, né? E com um custo baixo. Baixo, exatamente. E aí, a gente pode colocar aqui o boizinho pra fazer, né? Essa parte bem decorativa. E aí, pra essa composição daqui, né? A gente mesmo tendo a xícara pra o café ou pra o chocolate quente, o cappuccino, a gente sempre coloca uma taça, né? Pra servir uma água ou um suco. E aí, eu trouxe a taça amarela também pra ficar aqui conversando com o prato, com as flores. E aí, agora a gente vai fazer uma dobradura, tá? Olha, agora que negócio pega. É uma dobradura de fogueira, tá, Junina? Então, a gente vai utilizar essa xícara mesmo daqui. Nós vamos fazer uma fogueira dentro dela. Então, é super simples essa dobradura. A gente vai abrir os dois guardanapos. De preferência, um amarelo e um vermelho. Que é pra poder ter os tons da fogueira, né? Do fogo e da fogueira. Vou colocar assim, só pra dar um... Então, ó, coloquei um por cima do outro. Seguro aqui no meio. Com as pontinhas desalinhadas. Isso. Pra dar aquela sensação da chama, né? Da fogueira. Seguro aqui no meio. Aqui eu vou enrolando. Posiciono aqui dentro da xícara. Gente do céu! E aí, o que a gente pode fazer aqui pra completar? Eu trouxe paçocas. E aí a gente vai fazer a lenha, tá? Da fogueira. Já trouxe abertas, né? Pra economizar tempo. E aí a gente vai fazer aqui, ó. Como se fosse a lenhazinha. Vamos botando aqui pra frente, pra o Josi pegar lá a imagem. Gente, que prático e que lindo que fica, né? Prontinho. Olha só. E aí nós já teríamos a primeira opção, né? Que é essa fogueirinha aqui. Quer virar pra lá? Vou tirar aqui pra ele ver. Olha só. Gente, que lindo que fica. Fizemos uma fogueira tão prática, né? Em segundos. Em segundos. E tá uma mesa de café da manhã linda pra garotada que tá aqui, inclusive, no estúdio. Vai querer comer todas as frutas. Sem desculpa, porque tem uma mesa posta, né? Tem, tem que ter. Tá lindo, parabéns. Qual é a outra opção que você dá pra gente? A outra opção, eu trouxe esse guardanapo daqui, tá? De xadrez, amarelo. Que também faz uma conversa com as flores. E essa também é super simples. A gente vai dobrar esse guardanapo ao meio. E aí a gente traz. Só um instantinho. Vamos refazer que o José estava ali se preparando pra pegar a imagem. Dá pra fazer agora, José? Vamos lá. Ó, dobra ele aqui ao meio. Aí a gente posiciona aqui o dedo. Uma ponta pra baixo. Uma ponta pra cima. Ele vai ficar assim. Certo. E aí aqui, a gente dobra e já virou uma bandeirinha. Que aí a gente pode colocar um chapéuzinho, né? Aqui pra dar aquele... Consegui, pega? Pega assim. Olha, gente. Ficou uma bandeirinha. Olha que lindo. Super simples também. Muito simples, muito fácil de fazer. Dobra no meio, marca o dedinho no meio de novo. E faz um pra cima e um pra baixo e forma uma bandeirinha. Fica lindo na mesa. Maravilhosa a ideia. Eu amei. Amei mesmo, viu, Kiara? Ficou linda. Vamos pra mais uma opção? Vamos pra mais uma opção, com certeza. Tem a opção pra todo mundo. Pra assim que tem mais habilidades e pra assim que não tem. Peraí, por enquanto a gente tá num nível fácil. Fácil. Agora vai aumentando o grau. Vamos dificultar. Vamos dificultar um pouquinho. Olha, e a gente vê que esses guardanapos também são de chita, né? Esse daqui, esse é tricoline, mas é com estampa junina. Exatamente. E você pode também fazer em casa, se você tiver habilidade também pra fazer a costura, é só fazer o corte. Qual é o tamanho correto, geralmente? Normal. Um quadrado não, né? Não, é um retângulo. E aí o tamanho, normalmente, final fica entre 33 por 43 a 35 por 45, o americano. Certo. E aí pra essa estampa daqui, eu trouxe a louça transparente, né? Porque eu queria dar uma visibilidade maior, né? Pra estampa. Então eu trouxe essa louça transparente. Aí novamente a gente coloca aqui os talheres, né? Pra o café da manhã, podemos colocar aqui pra dar aquele, né? Aquele charme. A taça também vem pra cá, tá? Seguindo os tons também. Isso. E aí, ou a gente pode colocar o copo transparente, se você tiver em casa. Não necessariamente precisa ser uma taça, se você só tem copo. Pode ser o copo que você tem em casa. E aí agora nós vamos para uma dobradura que é um pouquinho só, mais difícil, hein? Mais difícil. Mas olha, vocês viram aqui também super, bem harmônico, bem bonito também, bem junino e bem prático de fazer. Agora a gente vai pra dobradura. Vamos abrir espaço aqui, né? Pra poder fazer a dobradura. Depois a gente coloca tudo junto. Ó, a gente começa com o guardanapo amarelo, tá? Então a gente vai dobrar ele aqui. Aí a gente vai fazer parecido com aquela. A gente coloca o dedo aqui no meio, aí ele vai ficar um triângulo. Certo. Então a gente dobra novamente pra cá e novamente. Então essa parte daqui a gente reserva aqui e vamos para o verde. Aí o verde, né, ele vai estar aqui, o quadrado. Você vai fazer assim, um triângulo, tá? O triângulo fica com a ponta pra cima. Aí a gente vai colocar aqui, ó. Nós vamos fazer um milho. Gente! É, a gente coloca, ó, essa ponta pra cá. Deixa eu baixar só mais um pouquinho. Essa ponta pra cá. Pode dar uma apertadinha, tá? Essa ponta pra cá. Deixa eu subir isso, mas a gente não vê o brilho. Essa outra ponta pro outro lado. E aí a gente vira aqui. E temos um milho. Que maravilha! Se precisar que refaça, se tiver ficado muito rápido, a gente refaz. E aí? Ficou lindo, lindo mesmo. Olha só, gente. Que mesa linda. Deixa eu virar assim pra o José mostrar melhor. Olha só. Opa! O garfo do lado. Esquerdo. Esquerdo. E a faca do lado direito. Olha só que lindo. Não dá pra pegar, né, José? Mas eu vou subir um pouquinho aqui o milho. Olha só como ficou. Que lindo. Ui, gente! Muito prático também. Não fica tão difícil não, viu? Só porque ele tem mais dobras. Você acaba fazendo mais dobras. Pois é, ficou lindo. Lindo mesmo. Tem mais uma pra gente, então? Não. Trouxe essas três opções, né? E aí, caso a pessoa realmente não tenha nenhuma habilidade, aí a forma mais fácil de utilizar o guardanapo de tecido é aquele nozinho. Dá um nozinho, às vezes a pessoa não tem guardanapos, né? Ou não tem porta guardanapos, né? Que são aquelas argolas. Sim. Aí a gente pode simplesmente dar aquele nozinho e colocar do lado mesmo aqui do... Só o nozinho mesmo. É. E aí fica bem, bem desconstruído, né? Não fica tão formal assim. Também fica super bonito. Você pode brincar, né? Fazer um lugar com verde, um lugar com amarelo, um lugar com vermelho. E aí fica nas cores. Peraí, eu vou testar. Ver se eu vou conseguir fazer o... Vamos. O milho. O milho, né? Foi o mais difícil, tá, gente? Pois é. E os outros foi bem... Foi bem facinho mesmo. Vamos tentar... Vou testar o milho, tá certo? Pra ver se foi... Se a gente consegue pegar mesmo. Olha, pega o guardanapo, dobra no meio, certo? E aí põe o dedinho no meio e faz um triangulozinho. Não é isso? Como se fosse... Como se a gente fosse fazer um barquinho. Exatamente. É isso. Outra dobra. Outra dobrazinha aqui é um avião. Pronto. Essa parte já tá pronta. Reserva. Essa parte já tá pronta. Pega o outro verde, o guardanapo verde, faz novamente um triângulo. Não é isso? É isso. E agora a gente vai montar, juntar os dois. Bota a pontinha pra cima. Ponta com ponta, mas aí a gente precisa lembrar que o milho precisa aparecer, então bota ele um pouquinho mais pra cima. Isso. Não é isso? Isso. E aí a gente dá uma apertadinha desse lado, uma apertadinha desse e vira... Ai, tá dando certo. E olha só, o milho tá pronto. Não tem desculpa pra não fazer a mesa. Não tem desculpa pra não fazer a mesa mais, gente. Olha, adorei as dicas, Kiara. Ficou lindo. E você em casa não tem desculpa também, viu, gente? Se eu não tenho aptidão e consegui fazer, tenho certeza que você também consegue. Muito obrigada. Obrigada mesmo pela tua participação. Obrigada. Tá tudo anotado, né? Agora sabe o que tá faltando aqui pra isso? O prato de nino, né? E aí a gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo, exatamente com o prato de nino que você vai servir nessa mesa maravilhosa. É já, já. Tchau, tchau. Tchau.